Temos novidades sobre o LIVRE em Lisboa. No mês de janeiro, e dando seguimento a uma proposta que o LIVRE apresentou, a Câmara Municipal decidiu dar mais visibilidade à passagem da Ana Arendt de Lisboa. Ana Arendt foi um dos maiores nomes do pensamento do segundo. De facto, naquele janeiro de 1941, Ana Arendt chegou a Lisboa, acompanhada da mãe e do marido, o poeta Heinrich Blucher, e aqui se instalaram como refugiados e apátridas, à espera de uma passagem para o novo mundo. Eles instalaram-se aqui, na rua da Sociedade Farmacêutica, na atual freguesia Lisboa de Santo António. Mas foi uma estadia vivida em grande ansiedade, até conseguirem embarcar para os Estados Unidos. E terá sido esse desânimo e essa ansiedade a inspirar uma das suas obras mais conhecidas, o Manifesto de Nós Refugiados. Ora, numa altura em que o drama dos refugiados e a luta pela tolerância e pela inclusão e pelos direitos de todos os humanos, o direito a ter direitos, como escrevia Ana Arendt, mantém toda a sua atualidade, é urgente dar-lhes visibilidade através do espaço público da capital portuguesa, onde Ana Arendt viveu momentaneamente durante a Segunda Guerra Mundial. E também aquilo que ela escreveu sobre o totalitarismo deve hoje em dia ser revisitado com nova relevância à luz dos autoritarismos e dos nacionalcapulismos deste nosso século XXI. E, por isso, o livro propôs e a Câmara Municipal aprovou iniciar o processo de atribuir uma unidade na área ao largo situado no cruzamento entre a Rua de Lisboa, a Boa Sociedade Farmacêutica e aqui a Rua do Condutor. E também, no mesmo local, fazer uma intervenção de arte pública que requalifique o espaço público e dê visibilidade a essa memória. Esta ação dá seguimento a uma recomendação dos deputados do LIVRE na Assembleia Municipal de Lisboa, incluindo a Patrícia Gonçalves, no mandato anterior, que já consistiu na colocação de uma placa que cita o manifesto Nós Refugiados, aqui neste mesmo largo. E, se esta nova recomendação do LIVRE tiver o seu seguimento na Comissão de Turquimia, combinamos encontro daqui a uns tempos todos no largo Ana Arendt da cidade de Lisboa. Legenda Adriana Zanotto